Bom dia, bom dia a todos. Neste domingão, dia 6, estamos aqui na Praça Municipal de Roncador nos segundos encontros de relíquias, né? Bastante raridades aqui, né Jorge? Como você pode estar vendo aí, bastante relíquias aí, né? Eu não faço nem ideia que ano que é isso aqui e nem o nome do carro, né? Mas cadê o proprietário do veículo aí, Juninho? Juninho do Cinefota aí? Placa preta. Esse é 100% relíquia mesmo, né? Lá de Curitiba, da Ford. É o veículo da Ford. Aí que ano que é, Juninho? 1951. 1951. Até a placa dele é o ano do carro, né Jorge? Juninho, chega aí e fala um bom dia aí pro site Você Região aí também, fazendo aí o segundo encontro de veículos aqui pra Roncador. Bom dia. Bom dia, bom dia pessoal. Nós estamos falando de um Fordão V8 aqui, 1951, um amigo nosso lá de Campo Morão, através do Guilherme, ele trouxe esse carro aqui. Tem outro amigo do Fusquinha, chega pra cá. Ele veio de Boa Esperança, cara. Boa Esperança. Primeiramente, bom dia. Fala pra nós aí do seu veículo. Há quanto tempo você já tem ele? Bom dia. Tô vindo lá da cidade de Boa Esperança. Eu vim num Fusquinha 76, já de herança da família. Já tá com o meu avô, já não sei quantos anos já. Eu nasci, o Fusquinha já tá na família. E esse você não vende por dinheiro nenhum, sempre com essa relíquia aí? Não, aqui lá não tem como vender, não. Tá certo. Seja bem-vindo a Roncador aí. E daqui a pouquinho vamos fazer uns vídeos do seu Rucão aí. Beleza, obrigado. Eu agradeço. Pessoal, da onde que é a Juni? Esse daqui é Campo Morão, né? Campo Morão, é isso? Isso. Nos fala aí sobre o seu veículo, o que ano que é, e há quanto tempo já está na família. Meu irmão, eu sou de Campo Morão. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui junto com vocês nessa festa maravilhosa. O que proporcionou pra nós uma grande alegria. Eu sou proprietário de um Ford Del Rey, guia ano 90 e 90, completo. Vem de Campo Morão pra prestigiar o evento com vocês aí. Tá ali o carro, do lado. Valeu, obrigado pela participação aí no site, você e região com a gente também. Vamos dar umas voltas aí, né, Jorge? Vendo os veículos, então. Estamos aqui com a famosa F-75, igual diz os antigos, né, Jorge? Uma picape, né? É, linda a picape aqui também, uma F-75. O Jorge tá aí fazendo vídeo. Temos várias relíquias, né, Jorge? Estamos aí com uma variante, uma variante 1.600, né, aqui no município de Roncadoura também. E também uma Ford, né, uma Ford, uma Ford Willis. Essa também é raridade, né? Temos aqui uma Rural, né, Juninho? Uma Rural. Chega, Juninho, vamos junto, o que você vai falando pra nós, quem são os... Esse é o do amigo Nery, ali do escritório Confiança, né? Aí, uma Rural. Que ano que é, Juninho? Sabe que ano que é essa aí? Não tem? Só com o pessoal mais tarde, né? Tem bastante gente que vai estar falando aí o ano dos veículos. Estamos aqui com o Opala. Esse também é aqui do município de Roncadoura, né? São várias raridades, várias relíquias. Aqui hoje, prestigiando o evento também aí. Que ano que é lá? 86, tá? 75. 75, a Rural ali é ano 75, viu, Jorge? Estamos ali também com Fusca, né? Bastante Fusca aí. Estamos ali também, um veículo estilo praeiro, né? Ali o Coyote. E essa relicona aí do nosso amigo Fernandinho, ali do amigão. 74. Uma Mercedes 74. V8 em linha. V8? V8 em linha. É isso aí. V8 em linha. Temos aí também uma Paraty GLS 1.8, né? De Juranda. Moçada de Juranda, sejam bem-vindos. Aí é o município de Roncadoura. Mais Fusca aqui. Bastante Fusca aqui. Estamos aqui chegando próximo a um Voyage. Esse é bonito, hein? Esse tá? Filé, um Voyageão aí. Vem cá. Vai lá, Dijenique. Muito bem. O que tá aqui, Dijenique? Lá de Juranda. Lá de Juranda. É isso aí, né, Jorge? Aí estamos aqui com o veículo Voyageão, né? Vamos ver aonde que é esse Voyage também. Lá de Juranda. Cidade de Juranda também. Participando com a gente aqui. Nosso amigo Messias, né, Messias? Cadê o Passatão? Tá lá em cima. Messias, que ano que é o seu Passat? 78. 78. Você já fez várias coisas nele. Vende, não vende. Vai ficar pra sempre com você? Como que é? Não vendo. Vai ficar pra sempre ali. Ah, certo. Você aprecia também, gosta bastante aí desse momento. Nós estamos vivendo hoje em Roncadoura. O segundo encontro de veículos antigos aqui da cidade de Roncadoura. Gostoso. Então, participa bastante pra fora também. Valeu, valeu, Marquinho. Valeu, Messias. Obrigado aí. Vamos. Nova Cantu. Nova Cantu. Temos um veículo Fusca. Nova Cantu. Um Fusca verde, igual dos outros, né? E ele está com a fecha rebaixada, né? Temos um outro Fuscão aqui, vermelho também. Esse, vamos ver de que cidade que é. 74. Lá de Campina da Lagoa. Fuscão lá de Campina da Lagoa. O pessoal faz bastante... O pessoal mexe bastante também nos veículos, né, Jorge? Né? Essa Toyota é raridade, né? Essa é relíquia mesmo, né? Uma Toyota aí 63 também. Toyota Bandeirante. Capote de aço. Essa, se não for me engano, é da Campina da Lagoa, que eu já vi bastante vezes na cidade de Campina da Lagoa, né? Jura. É isso? Jura. Jura. Nosso amigo Jura. Jura, chega aí e fala um bom dia pra nós. O site Você Região aí. Fala pra nós sobre o seu veículo, uma raridade. Eu acho que você é de Campina da Lagoa, que eu visito bastante Campina da Lagoa e vejo esse veículo lá. É o Celeste que é três de irmão. Fala pra nós aí sobre o veículo. Opa, esse aí é um Jeep Toyota Bandeirantes 63. É tudo restaurado. E tamo aí. De Campina da Lagoa pra Roncador pra fazer o evento de vocês, com vocês, brilhar. Ô Jura, e você participa direto dos encontros de veículos? Você só tem esse veículo? Tem outro veículo? É antigo também? Sim, eu participo direto dos encontros. Tem outro lá, mas é tricírculo, só quando é pra parte de moto, mas com o evento de carro antigo e com o Jeep mesmo. Valeu Jura, sucesso. Parabéns pro seu veículo. Veículo super bonito, bem cuidado, bem arrumado, né? Obrigado. Valeu, obrigadão aí. Valeu, falamos com o Jura, proprietário aí do veículo Toyota. Parabéns aí. Bastante fusca, bastante variantes também aqui no município de Roncador. Vamos falar com o nosso amigo Dal Santo, que trouxe uma F75 aqui para Roncador. Vamos falar com o Dal Santo aqui um pouquinho, para ele falar sobre o veículo dele, quanto tempo está na família. Dal Santo, seja bem-vindo ao site Você Região. Nos fala pra nós sobre o seu veículo, a sua F75. E fala pra nós o ano dela, quanto tempo está na família. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então, essa caminheta, o pai tirou ela zero, lá de Ponta Grossa. Zero quilômetro. Único dono, pintura original. Tudo... Vende? Não, não vende não. Essa é relíquia mesmo, essa nunca vende mais. Essa, igual diz o outro, é o único dono, né? O único dono, ano 74, o ano dela. É relíquia mesmo. Ah, certo. Jóia. Vai participar em vários eventos também agora? Ah, com certeza, né? Valeu, Dal Santo. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Aí, junto com a gente aí, no segundo encontro de veículos aqui de Roncador, né, Jorge? Cadê o Fucão? Quem está de Fucca aí? Olha aí, ó. Chega aí, fala pra nós sobre o Fucca aí. Vamos aqui. Olha aí, ó. É meu também. Olha aí, ó. Dal Santo com mais um Fucão aí, né? Que ano que é o Fucca, Dal Santo? 72. 72? É, eu consegui ele semana passada agora. Olha aí. Ele era daqui mesmo, de Roncador mesmo. Dos Percival ali. Faz algum, tem alguma restauração? Não é meio originalzão também? Como que é? Eu não sei. Eu peguei ele agora, mas acho que ele é meio originalzão. Pitura acho que não é, né? Mas o resto ele é meio originalzão. Que ano que é? 72. E o motor? 1500. 1500, tá certo. Então, obrigado, Dal Santo, mais uma vez. Trazendo as relíquias. Que é bastante Fucca, né? Pessoal que gosta de Fucca, temos bastante Fucca. Temos Paraty. Temos aí também um Tipo, aqui no 20 Roncador. Temos aqui, para o lado de baixo, aqui, dois Escorts. Né? Dois Escorts, veículo Escort aí. Temos também aqui um Opala, né? Um Opala aí também quase 100% original. Né? Dá para ver. Olha o tamanho desse motor, Jorge. Dá para ter uma noção do tamanho do motor. Aí do Opala Chevrolet. 4.1 da Chevrolet. Esse Opala também. Aqui está presente. Aqui em Roncador, no segundo encontro. Aí de relíquias, está aí o Opalão. O Gabriel também dando um olhar, né, Gabriel? Gostou do Opala? Tinha que ir falar um bom dia. Bom dia, Oscar. Estão gostando, sim. Aí sim, Gabriel. Meu parceiro aí, meu filho. E é isso aí. Praça Central de Roncador. É o 61º aniversário. É, fazendo parte aí do 61º aniversário. É o 61º aniversário. É, do município de Roncador, então, né? Agradecer nosso amigo prefeito Ivaldo Leste. Convidando a todos, né? Para vir para a Praça Central. Hoje tem show também. E assim, com Alex e Marcelo. E você pode apreciar as relíquias que tem aqui no município de Roncador. Hoje, nesse segundo encontro aí de veículos. Aqui junto com o site Você e Região. Com apoio da Rádio Nova FM. Hoje, dia 6 de novembro. Aí, do ano de 2022. Nessa tarde bacana. Tarde ensolarada. Aqui no município de Roncador. Nosso amigo Jorge aí registrando os momentos. Aqui do segundo encontro de relíquias. Aqui do município de Roncador, né? Vamos subindo mais aqui para cima, né? Tem bastante veículos. Aí, para... O pessoal pode vir para Roncador. Para quem não conhece ainda os veículos. Pode trazer para cá. Vim conhecer os veículos antigos. Se quiser tirar foto. O pessoal pode ficar à vontade. Os proprietários estão sempre por aqui. Se o pessoal quiser tirar foto também. Pode estar tirando foto, né? O pessoal aí de Roncador e toda a região. Pode acompanhar também, neste momento, através do site Você e Região. Aí, do amigo Jorge Tolim. Que está sempre junto com a gente também nos eventos. Temos aqui Fusca. Temos lá um outro veículo. Lá que eu não sei o nome certinho. Temos um Corsair 1. Ali na cor. Na cor amarela lá em cima. Ao lado aqui temos a Kombi. Ali do Eldorado Supermercado. Está junto com a gente também. Do Eldorado Família. Uma super Kombi também aí. Veículo super antigo também. Aqui no município de Roncador. Esse é o Fiat 147 também. Aqui de Roncador também. O proprietário está dando as voltas. E conhecendo os outros veículos. Temos um jipinho, né? Verde ali do meu amigo Baianinho. Né, Baianinho? Obrigado aí pela presença também. E o Jorge Tolim fazendo os registros dos veículos antigos. Temos aqui também entre nós, Jorge. Nós podemos ver ali uma moto. Uma famosa bolinha. CG bolinha. Que o pessoal falava ali. Eu não sei se é bolinha ou se é turuna. Agora me confundi um pouquinho. Mas é da mesma linha da Honda. Uma CG 125 também. Não sabemos o ano. O proprietário que está por perto. Para nós perguntar o ano. E temos o Fusca aqui também do amigo Fernandinho. Que é o famoso Placa Preta, né? O pessoal fala que é veículo realmente, digamos assim, antigo. Que é veículo relíquia aqui no município de Roncador, Jorge. Valeu? Valeu. Obrigado a todos. Aí do site Você Região. Valeu.